Para mostrar que diante de uma situação inesperada, é necessário estar com toda a sua atenção voltada ao trânsito, a Volkswagen adotou uma estratégia muito criativa que está tendo um grande impacto na internet e que mostra que o celular é um inimigo para os motoristas. O vídeo foi exibido num cinema e todos os espectadores pensavam que estavam em uma sessão normal. No momento em que é exibida uma propaganda de um motorista ao volante, o celular de algumas pessoas que estão na sala toca e eles decidem ver a mensagem. Ao desviar a atenção da tela, acontece um acidente. E aí 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 Obrigado.